Neste novo desafio, vou ensinar a sobreviver na costa marítima. Mas será que é possível sobreviver a garantir os alimentos? Este será um dos meus maiores desafios neste canal. Meu nome é William e você está no canal Família Materia Survival. Tchau, tchau. Galera, a gente está nesta nova área, uma área bem maior aqui. Então eu estou doido para explorar o que nós vamos fazer. A gente vai olhar todos esses vãos de água aqui, que provavelmente deve ter alguma coisa, deve ter algum caranguejo, algum peixe ali nos caras. E acompanhe nós. Tamo junto. Vamos pensar um pouco. Eu estou no meio do nada, caçando coisa para comer, cara. Pelo menos o marisco ali, nós já está garantido a fartura. Agora, dá para encarar ou não? Pegamos? Ô, que duma puta! Aê! Uhul! Conseguimos! Conseguimos! A câmera embaçou, vai, eu não acredito que eu fiz isso, cara. Foi muita cagada mesmo. Cara, não consegui. É, o Baiacu tem que saber limpar ele. Mas está aí, ó. Com um canivetinho simplinho, eu consegui. Consegui uma fonte de alimento. É, bichão, você perdeu para mim, hein? Conforme for, as habilidades forem surgindo, a gente vai ganhando mais experiência. Mas está aí, mais uma habilidade para nós. A gente é ilimitado apenas a um ambiente? Ou a gente pode explorar ainda mais? Esta pergunta não é feita apenas para mim, mas para cada um de vocês. Será mesmo que o ser humano pode se adaptar em qualquer ambiente, em qualquer clima, em qualquer fator que a natureza possa oferecer? E aí, galera, esse é o Baiacu. O Baiacu, depois de limpo, esse daqui que eu estou na mão é o filé que eu estou. Eu passei um sal nele aqui. É um pedaço bem pequenininho pelo tamanho do peixe, mas só que eu não vou... Olha, ele está mexendo ainda, ó. Mas só que eu, pá, para eu fazer um desse daí, não vai compensar. Então eu vou arriscar de comer ele cru mesmo. Seja que Deus quiser, não sei os... Os... Não sei se faz mal ou não, para pinguei um limãozinho aqui. É... Vem raiz mesmo. Não sei. A gente que está... Hoje... Agora que eu estou parando para pensar aqui como que é. Como de repente tu não tem nada, não tem nenhum... É... Nenhum recurso, de repente o jogo vira, tu aprende... É... Encontrando algo novo. E a sobrevivência é isso aí. É... Eu vou... Vou mandar ele assim mesmo. No meio do mar. Primeira vez que eu vou comer peixe cru. Os japoneses gostam de fazer mal. Depois eu falo para vocês. Um, dois, três e... Eu devia ter cortado ele pelo menos. Limãozinho, higiene padrão. É... Então, espero que não faça mal para mim. Mas não é ruim, não. É o ditado que eu sempre falo. Faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E eu acabei de encontrar... Outro recurso. Que ele fugiu daqui. E ele foi embora. Espera aí, galera. Espera aí que eu vou achar o meu... Então, galera. A maré está subindo. Caralho, a maré subiu muito rápido. Eu estava ali, ó. Eu tive que tirar todas as minhas coisas. E eu vou correr. Para cá, a maré subiu muito. Mas o... Eu, na real, não consegui mostrar nada. Não consegui mostrar nada. Não consegui. Ainda tem muita coisa ainda para apresentar para você. Então, eu vou finalizar o vídeo. Para você que chegou até o final. Obrigado. Para vocês. Salve, salve, família. Eu estava andando para a praia aqui. Para ter uma coisa interessante. Eu pensei que era até... Eu pensei que era até o fruto. Não é quente. Mas acho que era o final de um pouco comigo. Para vocês. Não sei se a câmera vai mostrar. Mas é a primeira vez que eu vejo um desse. Eu vejo uma ideia. Cara, parece que é de borracha. Parece um brinquedo aí. Que... Eu fico olhando para a qualidade mesmo. Mas... É isso aí. Bem legal, hein? Eu vejo um brinquedo aí. 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 A CIDADE NO BRASIL